O que é isso? É que é o que é isso? É que é isso aí, mano. É que é isso? É que é isso. Eu não tava lá pra você, tá? A grandeza é a família! Eu não assisti essa aqui, né? Eu não era que ele ficou fora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.